Uma vez um cara veio pra... É, então... Um maluco veio, ele tava correndo aqui assim, fechou o sinal, pá, ele começou... Aí tava limpando os vidros dos outros assim, pá, não sei o que. Aí quando ele veio no meu, pô, parceiro, não, não, tô sem dinheiro, pá. Aí ele, não, não, só pelo amor mesmo, pá. Jogou, limpou, ficou limpinho, pá. Aí eu, pô, vou até procurar, né? Aí fui procurar. Aí eu, como eu não ando com dinheiro, eu achava que eu não tinha dinheiro. Aí eu fui lá na minha carteira, minha mulher tinha botado cenzão. Eu, puta, cenzão, mano. Aí dei cenzão pro cara. Aí o cara fez assim, ó. Juro pra tu, mané. Fez assim, deu mó gritão no bagulho, eu fiquei assim, caralho. Maneiro, maneiro. Beleza, valeu, valeu, valeu. Esse sem conta aqui valeu. Eu fiquei, caralho.